Oi e aí galerinha do canal Campestre tranquilo espero que sim galera comigo tá tudo bem graças a Deus e hoje eu vou terminar aquele vídeo que eu comecei ontem pessoal o último vídeo postado onde a minha roçadeira eu comecei a fazer o teste do fio de nylon de 3.3 milímetros da estilo perfil quadrado e no vídeo a minha o meu carretel desmontou galera infelizmente eu perdi a bola no carretel não consegui achar a mola eu tive que montar ela aqui ó né montar esse o nylon nesse carretel que eu tenho aqui tirei as lâminas é um cartel com lâmina plástica vou deixar o vídeo de ontem né no card aqui e vou deixar também o vídeo onde eu mostro um pouco desse carretel com lâmina plástica então hoje a intenção do vídeo pessoal é terminar o vídeo ontem a roçada né o corte do vídeo de ontem testando o fio de 3 milímetros vou posicionar a câmera pessoal e mostrar para vocês é um fio de 3 milímetros da estilo é um fio recomendado para trabalho mais bruto então é o que nós vamos fazer o teste hoje com mato mais denso um mato mais bruto tem um pouco de braquear aqui tem um pouco de capim nós vamos fazer o teste aí ver se ele vai aguentar se ele vai arrebentar e como vai ficar né hoje mesmo vou gravar um outro vídeo falando sobre o fio de nylon é de 3 milímetros perfil redondo vamos fazer uns acabamentos ver como que é o corte dele se é uniforme e eu solto para vocês também pessoal é isso aí acompanha o canal deixa aquele joinha maroto se inscreva no canal ativo Sininho para ficar por dentro de todas as notificações aqui do canal Campestre o canal Campestre é o único canal que traz um tutorial de vida no campo de ferramentas passeios peixe animais aqui no YouTube para vocês é isso aí pessoal vou posicionar a câmera e o vídeo fica depois da vinheta valeu é bom pessoal tá aí ó a câmera tá posicionada vou começar a fazer o corte aí tá vendo que é uma braquiara tem um pouco de capim vou fazer o corte desse pedacinho aqui depois vou aproximar a aproximar a câmera reposicionar a câmera para mostrar para vocês um capim diferente um mapa diferente lembrando que é o fio 3.3 milímetros da estilo perfil quadrado vamos lá pessoal eu esqueci de pegar a minha facial pessoal vou lá buscar a facial rapidinho tá voando bastante mato pronto pessoal 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 tá comigo já vamos lá e aí e aí Vamos lá. 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 Olha aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.